Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo, mais um resumo bem completo para vocês de um projeto, o projeto de um sobrado com dois dormitórios, como vocês já viram aí na capa mais um projeto bem compacto, como de costume eu mostro para vocês, mais projetos compactos a gente vai ter aqui uma área bem compacta de 50m² de lote, descontando afastamentos que nós iremos fazer, então é uma casa bem compacta, de baixo custo de investimento vou falar para vocês detalhes da implementação do início até a cobertura da residência detalhes construtivos e também um pouco de gasto de materiais em relação a essa residência aqui bom, como eu falei para vocês, nós teremos aí um lote de 5m de largura por 10m de comprimento esse lote que a gente vai utilizar para implementar essa residência aqui lembrando que é uma residência aqui que não tem garagem, a gente optou por não ter garagem justamente para utilizar apenas dois pavimentos o que a gente poderia fazer aqui, se a gente quisesse, optasse pela garagem seria utilizar a garagem aqui no térreo e fazer mais um pavimento aqui, no caso dois pavimentos de construção então nós teremos aí 5m de largura que nós utilizaremos todos esses 5m não teremos afastamentos laterais, nós vamos utilizar toda a largura de 5m porém nós teremos afastamentos tanto na parte frontal quanto na parte dos fundos justamente para fazer abertura de janelas e também a maioria das cidades aí no Brasil eles pedem afastamento aí de aproximadamente 1,5m na maioria dos estados e cidades então pode ser que algum local seja maior de 3m, mas na maior parte 1,5m atende esse afastamento então nós teremos aí 1,5m de afastamento da parte frontal 1,5m de afastamento da parte dos fundos onde nós utilizaremos aí na parte dos fundos também esse afastamento de 1,5m para fazer implementação aí no térreo da nossa lavanderia na parte externa aí da residência no térreo nós teremos aí a entrada principal da residência onde a gente vai fazer uma abertura bem ampla aí de janela vai ser uma janela com abertura bem ampla também para deixar a fachada aí dessa residência bem moderna então nós teremos uma janela bem ampla com uma porta de acesso aí pelo lado esquerdo acessando aí essa parte principal da residência nós teremos a nossa sala de TV e aqui na parte direita nós teremos a escada que vai dar acesso ao movimento superior aqui nessa parte térreo nós teremos aí o nosso lavabo aqui na parte dos fundos na parte direita aqui dos fundos e o restante aqui vai ser totalmente integrado toda a área entre cozinha e sala de TV aqui e sala de jantar também integrado em todo esse ambiente aqui justamente quando a gente tem ambientes menores assim a gente busca integrar mais os ambientes justamente para não perder a área fazendo divisões com paredes então o ideal vem quando a gente tem área menores seria integrar toda essa área como a gente está fazendo aqui nesse projeto de hoje nós teremos uma abertura de janela também na parte dos fundos e uma porta de acesso aí onde nós teremos a nossa lavanderia nos fundos da residência como vocês podem ver é uma divisão bem simples eu já cheguei a mostrar um projeto para vocês com essa dimensão aqui porém a gente tinha aí, era uma dimensão um pouco maior de 5 por 12 metros onde nós tínhamos uma garagem térreo então vou deixar aqui no card para vocês caso vocês quiserem ver um projeto um pouco mais amplo do que esse aqui onde a gente tem uma garagem vou deixar aqui no card só para vocês clicar quantidade de tijolos para implementar essa residência aqui vou mostrar para vocês a implementação da escada e também aqui a implementação do piso vocês vão ver como a gente fez a implementação da escada aqui nessa parte vocês vão ver que a gente fechou ali com a viga porque a gente utilizaria o vidro na parte externa então a gente deixou uma mistura bem ampla mas fechou aqui, deu continuidade a viga porque nós iremos utilizar um painel de vidro na parte externa que é instalado na parte externa da residência então por isso a gente deu continuidade nessa viga então o quantitativo aproximado de tijolos para implementar toda essa residência aqui como eu falei para vocês, são uma residência bem compacta são 10 metros de comprimento porém a gente está utilizando 7 metros então a gente tem 35 metros construído no térreo mais 35 metros construído no primeiro pavimento ou seja, 70 metros quadrados apenas essa residência aqui com os dois quartos a gente tem um consumo de aproximadamente 3 mil tijolos apenas para a residência descontando o consumo dos nossos muros tanto do fundo quanto o muro da parte frontal se for o caso de você ter que fazer esses muros tanto na parte frontal que pode ser opcional mas aí na parte dos fundos eu também descontei essa quantidade então a gente tem aproximadamente 3 mil tijolos para fazer a área apenas da residência construída totalmente vocês vão ver a implementação da parte estrutural para vocês verem ficou a parte estrutural muito bem dividida ou seja, a gente tem aí uma área estrutural bem simples para uma residência como essa aqui muito bem distribuída todos os pilares embutidos na parede pilares com dimensões mínimas que a norma permite ou seja, muito bem distribuída essa parte estrutural vocês vão ver que a gente acessando a escada para o movimento superior nós já acessando a escada nós teremos aí o nosso banheiro na parte frontal da escada e os dois dormitórios aí na parte direita a estrutura, a parte estrutural da residência ficou bem distribuída aqui também porque como a gente fez aqui todo o banheiro utilizando a mesma estrutura tanto aqui para o terra do lavabo quanto o banheiro da parte superior aqui também para que a parte sanitária estivesse compacta em um ambiente que não tivesse que fazer a utilização distribuição da parte sanitária em áreas diferentes da residência ou seja, ficou próxima toda a parte sanitária e também a parte hidráulica para que a gente tivesse também economia nessa parte ou seja, desde a parte estrutural até a parte hidráulica sanitária foi bem distribuída na residência para que a gente tivesse aí distribuição tanto a economia na parte construtiva principal aqui com uma distribuição das paredes quanto também da parte superior ficou bem simples a distribuição como eu falei para vocês a gente evitou utilizar corredores em muitas paredes então acessando aí a escada a gente vai ter de frente aí o nosso banheiro que o da parte superior ficou mais amplo aqui que na parte de terra a gente tem apenas o lavabo já na parte superior a gente já vai ter chuveiros então o banheiro completo então a gente tem uma largura de quase aproximadamente 80 centímetros maior comprimento maior do que o lavabo do terra então ficou o banheiro aqui de frente à escada tem esse pequeno hall aqui e nós teremos aí os dois quartos na parte direita e utilizando toda a largura da residência ou seja, como eu falei para vocês aproveitando aí o máximo da área possível aqui da residência mesmo que seja uma residência compacta vou deixar todas as dimensões para vocês vocês vão ter a vista superior vocês vão ver as dimensões tanto do terra quanto da parte superior também como eu falei para vocês a parte estrutural ficou bem dividida a gente aproveitou o máximo da distribuição como eu falei para vocês a gente vai utilizar a própria estrutura dos quatro pilares que ficou distribuindo a parte do lavabo e do banheiro e da parte superior para fazer a utilização da estrutura da nossa caixa de água ou seja, totalmente distribuída e pensada em uma área compacta mas que fosse bem distribuída para que você também tivesse economia em diversos pontos diferentes da construção da parte principal construtiva das paredes mas também da parte hidráulica sanitária como eu falei para vocês aqui na parte final vou deixar também alguns outros gastos que eu não falei aqui questão dos pilares e estrutura vocês podem notar aqui pela residência como a gente fez a distribuição deles em torno de toda a residência vou deixar para vocês aqui na descrição alguns outros gastos que eu não vou falar e como eu falei para vocês eu vou trazer um vídeo mostrando a questão do gasto e também vou falar o preço por exemplo da questão de acabamento de uma residência como essa aqui do embolso dos materiais de embolso até o de acabamento com o piso e também os revestimentos de parede vou falar o preço para vocês terem ideia do gasto que você teria para implementar o acabamento em uma residência como essa aqui aqui também na cobertura a gente utilizou laje para finalizar a cobertura e final porém aqui a gente pode fazer a implementação de um telhado incutido para que a gente proteja a laje de infiltrações e também outras patologias referentes a parte de cobertura então a gente pode fazer a implementação de um telhado embutido nessa residência utilizando uma platibanda de aproximadamente 700 cm então a gente faz um telhado que fica embutido nessa platibanda vou mostrar para vocês aqui na parte final a questão do fechamento das aberturas como é utilizou o vidro como eu falei para vocês e também da nossa sacada que a gente tem na parte superior do nosso dormitório frontal então vocês vão ver a questão dos vidros utilizados também a cor que a gente adotou para fazer esse acabamento e aí e aí Obrigado.